Quantas histórias cabem em 16 anos? Ao longo desse período, conquistamos um lugar de confiança na memória de nossos clientes. Mas é preciso reinventar-se para evoluir e permanecer em alta performance. Apresentamos a nova identidade visual da EWACS. Com traços simples, contemporâneos e concisos, buscamos expressar toda a experiência, modernidade, agilidade e solidez que fazem parte da nossa essência. Sejam bem-vindos a um novo tempo!